Tendo a cidade, capacidade própria de fazê-lo, também não tendo o Estado, capacidade financeira de sustentar todo o processo de desenvolvimento de infraestrutura. E também não tendo o país, uma efetiva política de desenvolvimento regional, que garantisse recursos constitucionais permanentes e seguros para esses investimentos. Como o senhor imagina que nós poderemos atender a essas demandas e essas necessidades que estão significativas e de grande expressão em termos de investimento, de recursos para resolver a questão da logística na região antropolitana? Olha, em primeiro lugar, eu acho que nós estamos vivendo um processo de mudança de longo prazo. A cidade de Salvador, até a década de 50, ela cresceu, olhando para a Bahia de Todos os Santos, cresceu em direção a sul-oeste, noroeste, na verdade, até a cidade baixa, ocupando o interior da Bahia de Todos os Santos. Até a década de 70, nós passamos a ter uma mudança muito grande, crescendo em direção a Valde Freitas e Calaçari, e a cidade cresceu nessa direção. Nesse processo todo, que vão, portanto, não serão aí algumas dezenas de anos, a cidade, ela criou alguns dos mecanismos de buscar novas áreas de atração distantes, o que forçou a criação de infraestrutura e de logística para chegar a esses lugares. No entanto, nos últimos 20 ou 30 anos, talvez nos últimos 30 anos, eu diria, nós estamos passando por um processo que muda isso. A cidade de Salvador, em primeiro lugar, ela que continua crescendo em direção ao Valde Freitas e Calaçari, principalmente, com a Cidade de Calaçari, principalmente,